E aí, menor? Alô? Menor? Oi. Visão, tá escutando, cria? Tô escutando. Aí. Tô seu fã, não é tu? Tamo junto. Qual que é teu nome, cria? Benício. Vinícius? Benício. Benício, então. Tá certo? Sim, sim. Ah, demorou. E você tem quantos anos, cria? Eu tenho 15 anos. Ah, da hora. E aí? Você caiu na partida sem querer ou você já tava telando já, rapaz? Sem querer. Oxi, como é que você viu que era eu? Eu olhei a live. Ah, e você foi dar aquela teladinha depois que você viu o nome, né, cara? Uhum. E aí, mano? Eu falei pro chat. Falei, chat, ou eu vou x1 contra ele, ou eu vou deixar o boiazão pra ele, mano? Aí o chat pediu pra deixar o boiazão pra tu, eu deixei, tá ligado? Tá. Mas aí tu, se garantindo um x1 ali comigo ali? Não, não. Por que não, cara? Não sou muito bom, não. É mesmo? Sim. Mas tu joga muito free fire ou joga pouco? Jogo muito. Ah, tu joga muito, então. E aí, tu mora na onde? Eu moro no Piauí. Na onde que você mora? No Piauí. Ah, você mora no Piauí. Peguei a visão, cria. Só visão pra geral do Piauí aí, rapaziada. É nóis. Ó, vou deixar tua adicionada aqui pra nós jogar outras partidas juntos já, qualquer dia. Demorou? Tá, muito obrigado. Pera aí, rapidão. Um minutinho. Ô, Benício, tá escutando aí? Tô. Ah, já é. Eu tava olhando teu perfil aqui. Tu não bota diamante na tua conta, não é, cara? Eu boto. É porque eu tenho um tempo que eu parei de jogar free fire. Ah, você teve um tempo que você parou de jogar, foi? Foi. Mas por que tu parou? Não tava gostando mais do jogo, não? Era, tava muito chato. Ah, entendeu. E agora? E agora você tá jogando o quê? Só pra passar o tempo, então. Não, agora eu tô achando melhor. Eu também tava estudando. Salve no Brumiari. E parou de estudar? Foi com 15 anos? E parou de estudar, foi com 15 anos? Não, não. Não, mas tá indo pra escola ainda, né? Tô. Ah, tá. Eu achei que ele tinha parado de estudar. Eu tava estudando, agora não tá mais não, é? Tá em que ano, na escola? Eu tô primeiro ano. Rapaz, você já tá quase finalizando já, hein, doido? Tô. Nossa senhora. E o pessoal lá na sua escola, joga um free firezinho ou não? Jogo, acho que quase todo mundo joga. Que isso, cara. Aí, não é por nada não. Tu vai chegar na escola tirando onda, falando que jogou comigo, hein, cara. Hum. Vai não? Não vou nem acreditar, meus amigos. Vai não? Não. E tu tá com quem aí, ô Benício? Que eu tô escutando a voz de alguém, doido. Eu tô com minha mãe. Manda um beijo pra tua mãe aí. Qual que é o nome dela? Luciana. Aí, ó. Um beijo pra dona Luciana aí. Tamo junto, linda. Ela mandou um beijo pra você também. Aí, show de bola. Ô, Benício, e você tá com quantos diamantes aí agora, cara? Só pra ter certeza. Obrigado, Nobru. Caiu o diamante aí, cara? Sim, muito obrigado. Demorou, mano. Então, ó, gasta o diamante aí, compra um passezinho, compra umas paradas no Free Fire aí. E não deixa de jogar Free Fire não, fechou, mano? Eu não vou deixar, não é por causa que tu tá... É, mas, ó, tem que jogar, tem que estudar direitinho também. Não deixa de ir pra escola também não, viu? Tá. Valeu, então, Benício. Abraço. 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 Abraço.